Atividade física, oferecimento Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética. Bom dia, Maíta, meu nome é André, estou aqui com a Maria Laura, nós somos fisioterapeutas e hoje vamos estar realizando alguns exercícios de pilates, utilizando somente a bola, onde vocês possam estar realizando junto com a gente aí em casa, tá? Vamos iniciar com um agachamento unipodal, onde vocês vão apoiar somente um pé na bola e o outro vai continuar apoiado no chão. A perna do chão vai realizar o agachamento, flexão de joelho, e a perna que está na bola vai dar uma leve empurradinha com ela para trás. Esse exercício é muito bom para trabalhar o alongamento, fortalecimento da perna, o equilíbrio do tronco, tá? Lembrando que os ombros sempre relaxados, o tronco alinhado e os braços vocês podem deixar tanto na cintura quanto na frente, onde vocês se sentirem mais equilibrados. Vocês podem estar realizando duas séries de 15 repetições em cada perna. Agora nós vamos realizar um exercício muito bom para fortalecer as pernas, o abdômen e os braços. E junto vai trabalhar a coordenação. Nós vamos realizar uma flexão de quadril e joelho, apoiando a bola na frente da coxa. A partir desse momento, vocês vão relevar o braço para trás e a perna contralateral para frente. Isso, e voltou. Agora o outro, sempre movimentos cruzados, tá? E volta. Mantendo os ombros relaxados, realizando uma leve contração de abdômen para manter o tronco estável no chão. Isso. Esse também vocês podem estar realizando duas séries de 15 cada membro. Dando continuidade no fortalecimento de tronco, agora vocês vão esticar as duas pernas no chão e elevar a bola lá para trás, acima da cabeça. Isso. Agora vocês vão realizar uma flexão de tronco e junto vão elevar uma perna. Subiu o tronco, trouxe a bola, subiu a perna direita, desceu, subiu novamente, trazendo a perna esquerda. Isso. Sem jogar as forças nos ombros, os ombros sempre relaxados, jogando a força no abdômen e na perna. Isso. Também duas séries de 15 cada repetição. Agora nós vamos fortalecer posterior de perna e glúteo, onde vocês vão deixar os pés apoiados na bola e o joelho flexionado. E realizar uma pequena elevação de tronco. Subiu o bumbum lá para cima e desceu apoiando no chão novamente. Subiu o quadril e desceu apoiando novamente. Realizando toda a contração atrás da perna e no bumbum. Desceu e subiu. Realizou as duas séries, nós vamos para o último exercício, onde vocês vão apoiar as duas pernas em cima da bola e vamos trabalhar alongamento do tronco. Esticou as pernas em cima da bola, levou lá a partinho do quadril, abriu os braços e agora nós vamos levar a bola para um lado e trazer a bola para o outro. Isso. Fazendo uma rotação de tronco, sem tirar os ombros do chão. Na hora de voltar, uma leve forcinha de lateral de tronco e se vai relaxando. Não fazendo força nos ombros, vem trazendo a bola devagar. Então, Maita, essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que você e o pessoal de casa tenham gostado dos exercícios e pratiquem. Lembrando que é sempre bom procurar um acompanhamento profissional. Vocês podem estar realizando cada exercício de duas a três vezes na semana. E eu muito obrigada, Maria Laura, pela parceria de hoje. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada pela participação, Andréa. Lembrando você aí de casa, que você pode ter vários equipamentos, tanto na linha residencial como profissional, acessórios para ginástica, tudo acessando a loja online da Movement, que está aí no seu vídeo, que essa novidade veio logo no início da pandemia, só que veio para ficar, tá? Então acesse a loja online da Movement e você vai adquirir vários equipamentos de ginástica. Mas agora eu quero falar para você da esteira residencial. A nova esteira R1 da Movement é a esteira elétrica compacta, que chegou para completar a família home. O equipamento para quem quer começar a treinar no conforto do ambiente da casa, com uma esteira leve e compacta. Com a R1 você pode fazer caminhadas ou corridas na sala, na varanda ou na área externa da sua casa. São 36 programas de treino pré-definidos. Então você já sabe, né? Você quer adquirir uma esteira ou qualquer outro equipamento, acesse a loja online da Movement, que está aí no seu vídeo.